Salve rapaziada, marcamos mais um vídeo top para o canal, não sei se ainda não é inscrito, já se inscreve, já mete o dedo no like, já deixa aí nos seus comentários que chegou agora e depois que assistiu o vídeo comenta e no meio do vídeo comenta também. Fala tudo o que vocês acham e aproveita para dar um pulo aí nos outros vídeos do canal, vê o que o Marcão tem filmado, tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, aí é o seguinte, hoje nós estamos chegando aqui, centro de convenção de Miami, se vocês veem aí nos vídeos anteriores, Marcão já postou aí carros de tudo quanto é modelo que vocês podem imaginar, que vocês estão vendo hoje no Brasil, eu mostrei aqui talvez há 3, 2, 3 anos atrás, entendeu? Hoje vocês vão ver muita coisa bacana, lançamentos de carros que vão para o Brasil, que estão no Brasil, que vão chegar no Brasil e também de alguns que talvez não vão, outros vão por importação independente. E ali na porta já tem umas coisas bem legal para mostrar para vocês e fiquem atentos aos próximos vídeos, tá galera? Tem lugar para muito conteúdo, para muita coisa para vocês verem. Bom rapaziada, chegando aqui, na porta tem duas 6x6 aqui, Steam Custom Garage, provavelmente eles são aí os construtores, né? Os modificadores dos carros. Esse Jeep tá grande, esse Jeep tá grande, viu velho? Vou te falar, agora a Ford também tá bem legal, steamcustoms.com, olha aí o endereço dos caras, cara que bacana a suspensão, praticamente assim, emenda do chassi ali atrás, vamos ver se a gente consegue pegar aqui as medidas dos pneus, 3, 4, 5, 5, 5, 5, aro 22. Aro 22, essa Raptor tá muito legal, agora eu achei o design da Jeep muito bacana, cara, sei lá, é porque a Raptor a gente já está acostumado, né, com o design dela de ser um carro grande, imponente, a Jeep eu achei muito bacana. Bom rapaziada, entrando aqui dentro, aqui na frente tem um carro que não é um Fórmula 1, mas ele usa o chassi do Fórmula 1 de 2004, é isso mesmo, é aquela Fórmula A1 GP, lembram? E aí o carro tá aqui, ó, exposição, era uma categoria que eles criaram, que usava aí os chassis antigos dos carros de Fórmula 1, com um motor, esse aqui é um 4.5 V8 de 600 cavalos aspirado, mas olha que legal, cara, é a categoria A1 GP, lembram dessa? Ela durou aí, acho que até 2009, uma coisa assim, olha que legal a suspensão, cara, bicho, olha o tamanho do bracinho aqui, ali no meio dos amortecedores que vocês estão vendo, que liga nessa parte de baixo da balança aqui, ó, inferior aqui, ó, olha que legal como é que é o braço da barra estabilizadora. Agora, em 2004 ele começou com, em 2005 uma coisa assim, ele começou com o motor V8, mas era 3.5 de 550 cavalos, e aí eles mudaram para um V8 de 600, para dar aí uma graça, né, uma apimentada no campeonato, mas eu acho que não teve a repercussão que eles esperaram e a categoria infelizmente morreu, mas vamos lá. Bom, galera, vou começar aqui pelo lado de cá, vou começar com os modelos da Hyundai, como tem Hyundai no Brasil, acho que a galera está bem curiosa para saber o que vai acontecer, o que está chegando, e aqui de cara a gente já tem o modelo Sonata, o novo Sonata 2024 que vai sair, esse modelo aqui, galera, todo mundo já conhece muito bem, né, essa traseira Hyundai, eu vou te falar, viu, esse é o Ioniq 6, bom, o Ioniq 6, galera, essa traseira aqui, todo mundo já viu, pessoal comentando no Brasil, pessoal falando mal e tal, infelizmente, eu acho que a Hyundai não foi feliz assim, nesse carro, não custa a gente dar uma olhadinha nele, bom, galera, vocês podem ver aqui, ó, que o Ioniq, ele começa aqui, ó, esse modelo aqui no caso, 57.300 dólares, modelo 2023 estrando assim, 41.600, começa, né, com 41.600, dá uma olhadinha no interior do carro, esse aqui no caso, ele está com o interior todo de, é, o interior dele é bonito, né, cara, olha, olha, bom, isso aqui na verdade não está piscando não, tá, gente, é só efeito do LED, tá, olha aqui, por dentro, cara, ele é muito agradável por dentro, Faga, painel, bom, não custa, acho que eu vou dar uma sentadinha nele aqui, GPS, botões de clima, de controle, estão todos aqui, ó, mapa, mapa, ó, mapa dele fica legal, navigation, aí você mostra aqui todos os settings do interior do carro, bateria, nível de bateria, mídia, vamos ver, FM, bom, aqui vai ter umas coisas bem básicas, questão de volume de ar-condicionado, é tudo, toque digital, é tudo aqui, isso aqui, isso é bem legal, botãozinho start-stop, um menu bem simples, esse material aqui, galera, ó, parece um tecido quando você olha, mas na verdade é um plástico, tá, portas USB aqui, aqui é carregamento do celular por contato, botão para todo lado, muito comando no volante, o driving mode está do lado de cá, ó, bem bacana, aqui, ó, vamos mostrar aqui o lado de cá, cara, cara, isso aqui está aparecendo, ah, tá, iluminação lá do painel, ó, ele mostra por aqui, cara, será que o freio de mão do carro é aqui, velho? Olha só, mano, esse freio de mão é num lugar meio, ah, você apertou para frente, ele desarma aqui, ó, aí ele desarma, cara, esse, controle de tração, abriu porta-mala, o carro, bom, ele tem uma traseira um pouco estranha, realmente, gostei do interior, o interior dele é chamativo, eu até abri a porta de carga dele aqui apertando o botão, que a gente pode ter um botão para fechar, tá vendo aqui, ó, pá, up, é isso aí, esse é o IONIQ 6, o que vocês acham da gente dar uma olhada aqui no... Bom, esse daqui, rapaziada, é o Hyundai Sonata, a nova versão aí que vai chegar em 2024 do Sonata, cara, olha que legal a frente dele, essa aqui são as setas, né, aqui embaixo, aqui tá o farol do carro, ó, farol de alto, farol de baixo, e a seta dele tá embutida aqui nessa faixa azul, nessa faixa branca, nesse carro, gente, a gente não tem, aqui, ó, não tem dado, não tem nada informando o carro, tá vendo, ó, nada, 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 o carro tá bem cru aqui, dá pra gente ver os desenhos, dá pra gente ver as linhas dele, o carro tá... eu vou te falar particularmente, eu gostei, cara, eu acho que o Sonata anterior perdeu a identidade daquele carrão, aquele Grand Saloon, né, aquele carro grande, de espaçoso, imponente, de presença, e esse aqui, cara, eu vou te falar, ele tá com um design bem presente, eu até fiz aí um... ó, esse modelo aqui, no caso, é o híbrido, tá escrito aqui na traseira dele, mas eu sei, que já me falaram aqui, que ele vai sair o modelo N, é... o modelo anterior do Sonata tinha o motor 1.6 turbo, e esse não vai vir mais 1.6 turbo, vai ser só 2.5 aspirado, e vai ter opção 4x4, e o Sonata, que é o Sonata versão N, que é a versão hot, né, esportiva, vai sair com o motor 2.5 turbo de 290 cavalos. Painel do carro, olha que espetáculo, eu achei muito bacana, gostei bastante das linhas dele, agora vamos dar uma entrada lá dentro pra gente ver como é que é? Bem legal, design da porta, detalhe tipo alumínio escovado, outros tipos de plástico, e aqui, no caso, couro, tá? Aqui é plástico, couro, plástico, bem legal, som buzzi, interior. Ok, perfeito. Ela só tá me perguntando se eu tenho alguma questão. Então, we do a português content for you too. Yeah, yeah, so say hi to my friends in Brazil. Seja bem-vindo. Ah, tem uma brasileira? Fala um pouquinho de português, que bom, que bom. Bom, esse é o atendimento aqui da Hyundai aqui no Salão de Miami, galera. Thank you very much. Obrigado, muito obrigado. Galera, esse é o painel do Hyundai Sonata 2024. Bom, inicialmente, todo mundo fala comigo, ai, cara, mas volante de Camaro, que volante enorme, cara. Tipo assim, é um Grand Saloon, é um carro grande pra caramba. Eu não sei se na minha câmera aqui vocês estão tendo noção do tamanho do carro, entendeu? Mas é um carro grande, é um carro bem grande. Agora, uma coisa que chama atenção aqui, ó, esse painel, esse couro aqui, porta-copo, porta-treco, carregador pro celular aqui, ó, sem toque, que é com espaço e tal. Agora, olha que legal ali, galera, olha. Aqui, você tem porta USB-C, recarregador, e você tem aqui, ó, você clica aqui e você tem indicador se você quer simplesmente carregar o telefone ou se você quer conectar o telefone no sistema multimídia. Isso faz com que o quê? Em vez de você deixar o telefone conectado no sistema multimídia sem carregar, apesar de você ter uma outra tomada aqui, o que é legal, né? Mas isso aqui faz com que o quê? Que você simplesmente recarregue o telefone e ele deixa na cor azul, sem que você fique se preocupando em carregar rápido. Então, vamos supor, se você quer conectar no sistema multimídia, ele fica aqui. Se você quiser carregar e simplesmente ligar a energia apenas pra carregar o telefone, você clica aqui e aí ele vai estar carregando com máxima velocidade. Isso é bem legal, velho. Bem legal. Bom, aqui você tem os driving modes, tá vendo? Os driving modes, automático, câmera de parking, estacionamento. Agora aqui, ó, tem a iluminação do painel. Esse 12 volts reset aqui, eu não sei exatamente o que é. Aqui abre a tampa traseira e aqui, cara, é o freio de estacionamento com esse botão do lado de cá. Ó, segurei, aceso. Segurei de novo. Não, é pra frente. Pra frente, ele desarma. Bom, ali ele desarmou, aqui não. Sistema de navegação dele, tela bem grande, bem legal. Ah, deixa eu ver aqui. Nossa, muito sensível ao toque, bem bacana, ó. Setup, navegação, setup do carro. Ah, tá falando que o carro precisa estar ligado pra poder acessar essa funcionalidade. Mas aqui, por exemplo, você já coloca aqui, já põe no sistema do mapa, navegação, escala. Bem legal, bem legal. E assim, o volante, galera, é meio grande mesmo, porque tem bastante comando, tá? Aqui você tem o comando, o autopilot, né? Que é o comando de controle adaptativo. E aqui, provavelmente, você tem os comandos que você consegue modificar lá no painel. Então, olha lá, ó. Então, eu já tô mexendo aqui, já tá aparecendo, mas não tá ativado por isso. E ele tem um pedal shift aqui, tá? E aqui, esse caso aqui, o carro é híbrido, então ele deve ter uma caixa CVT. Não existe informação oficial desse carro ainda, tá, galera? Não tem nada falando sobre quais os tipos de motor e transmissão, inclusive do sistema híbrido, para o carro a combustão, qual que vai ser a configuração, tá? Assim, essa tela aqui do ar-condicionado, que é um ar-condicionado digital pros dois lados, né? Tá vendo, ó? Eu gosto de carro que tem esses botões assim, que é o home, pra você ver se você ficar tentando clicar na tela enquanto tá dirigindo, tá vendo, ó? Você já clica aqui e ele já vai pra função, isso é bem bacana, né? E essa tela deve ser bem legal também, que são os controles de ar-condicionado. Vamos ver mais, carro? Agora vamos pegar uns modelos aqui atrás, hein? Tem SUV ali, tem carro esportivo pra lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o Palisade, que já tá aqui. O preço dele inicia aqui, ó, em 36 mil dólares, 2024, 47, ele vai aqui até 50 mil dólares, ou seja, 50 mil dólares, um modelo básico daquela versão, tá? A frente do carro é bem bacana, bicho, olha isso. Muito legal, muito legal. O carro é grande pra caramba. Agora olha aqui o interior desse carro, cara. Vou te falar, eu gostei muito desse acabamento aqui, ó, que em vez do tal do Black Piano, que fica deixando suas marcas de dedo e só te incomoda, né? Eu achei bem legal. Aqui no contorno tudo fosco. A caixa agora é todo botão, né, galera? Vejo muita gente reclamando disso, mas não tem condição. Botões grandes no painel, tela imensa. Eu gosto do painel, assim, quando a tela é individual e separada. Principalmente nessa profundidade, eu acho que a gente enxerga melhor. Não vejo, tipo assim, como se alguma coisa incomodasse ter o volante na frente da tela, sabe? Eu acho isso bem legal. Esse modelo aqui tem três fileiras de banco, a tela atrás, bem bacana. Bom, o painel não tá ligado, não tem como ver, né? Já apertei aqui, mas ele não... Os carros estão desativados, ó. Nem o vidro sobe também, não. E às vezes eu tô falando alto porque esse som aqui não tem ninguém e o som tá altíssimo. Abri aqui a parte de trás dele pra poder mostrar pra vocês. É monstro, velho. O carro é grande pra caramba. Tem um espaço aqui no meio, tá vendo? Pra você poder passar. E a fileira de banco atrás. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito aí, tá um pouco escuro, né? Bom, eu sei que eu não mostrei o Elantra, a versão convencional, mas eu vou dar uma passada ali agora pra gente dar uma olhada nele. Ah, vou mostrar aqui pra vocês aproveitar que a gente já tá aqui e mostrar aqui o Kona, né? Olha essa versão nova do Kona. Começa em 24 mil dólares, cara. E a versão mais completa começa em 31 mil dólares. O farol tá tipo ali do... A frente, né? Porque na verdade o farol é isso aqui, né, galera? Isso aqui é só a daylight dele, né? E isso aqui apaga e fica amarelo quando pisca a seta. Eu não sei se eu gostei da traseira, não. Achei moderno demais da conta, mas eu gostei. Gostei do painel, gostei do tamanho dos botões. Muito assim, lembra muito, né? Parece praticamente o interior do painel e etc. O dash do Sonata. Vamos fazer isso aqui. Vamos encerrar por aqui e no próximo vídeo com... E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho